Então veio a ideia de um só corpo, ao qual cada parte é o corpo do Miguel, que é o protagonista, que é o cadeirante. E aí cada intérprete era uma parte do corpo dele, ao qual a gente começou a escrever uma história através desse espetáculo, fazendo toda a cena, a arte cênica dentro da dança, criando junto com outros estilos, porque o Jaguar, além de ele ter também o break, ele tem o pop, ele tem o estilo lock, ele é o artista que tem vários estilos de dança no grupo, na performance dele. E aí a gente não sabe nada de contemporâneo, a gente foi olhar vídeos e juntou o contemporâneo, inclusive a gente fez aula com algumas pessoas que nos ajudaram também para a gente trabalhar um pouco mais a linguagem do nosso corpo. E nisso a gente foi escrevendo essa história.